Você de novo vem com essa mesma história Que vai me deixar e vai embora Eu feito um bobo, apaixonado Vivo insistindo em ser seu namorado Eu sempre te amei, em você acreditei Tá jogando fora todo amor que eu te dei Pode ir, vai embora baby Seu amor é falso, só me fez sofrer Pode ir, eu vou ficar bem Sei que um dia vai se arrepender Pode ser tarde pra você E você de novo vem com essa mesma história Que vai me deixar e vai embora Eu feito um bobo, apaixonado Vivo insistindo em ser teu namorado Eu sempre te amei, em você acreditei Tá jogando fora todo amor que eu te dei Pode ir, pode ir Pode ir, vai embora baby Sei que um dia vai se arrepender Pode ir, vai embora baby Seu amor é falso, só me fez sofrer Pode ir, eu vou ficar bem Sei que um dia vai se arrepender Pode ser tarde pra você Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei Minha